A primeira etapa é a microchipagem dos cães e dos gatos. O microchip tem que seguir o padrão ISO 11.784 ou ISO 11.785. Posteriormente a essa etapa, os animais têm que receber a vacina antirrábica, não importando quando ele recebeu a última vacina. É comprovado cientificamente que 30 dias após a vacinação é o tempo médio que os cães e os gatos têm o maior pico de anticorpos neutralizantes contra o vírus da raiva. Portanto, é nesse período que os animais sofrem a menor falha na titulação de anticorpos neutralizantes contra a raiva. Se o soro apresentar lipemia e ou hemólise, as células que são adicionadas para a realização dos test sofrem lise. Portanto, a titulação de anticorpos neutralizantes fica inviável. Após a microchipagem, a vacinação e a coleta da amostra após 30 dias, o médico veterinário cadastrado no Texas Laboratórios enviará a amostra juntamente com a requisição específica para o exame da raiva completamente preenchida. É muito importante que essa requisição esteja preenchida corretamente, pois é a partir dela que será elaborado o laudo oficial que é necessário para o embarque do animal. O teste não diferencia animal vacinado de animal infectado. O período de 90 dias é o tempo médio de incubação do vírus rápido. A quarentena é necessária para que os animais fiquem em observação para a presença de qualquer sinal clínico da doença. O prazo de validade do laudo é indeterminado, desde que o animal seja vacinado anualmente contra a raiva. Se houver uma falha nessa vacinação, nem que seja por um dia, o laudo perde a validade. Após a entrada no Texas, o laudo é liberado em 10 dias úteis. Na área do cliente ou por e-mail, o médico veterinário terá acesso ao laudo online, válido somente para a conferência. Posteriormente, o laudo será enviado para o endereço cadastrado assinado, carimbado e com marca da água. Falha na titulação de anticorpos pode ocorrer com doenças concomitantes, doenças imunossupressoras, falha na vacinação, assim como outras causas que devem ser investigadas. Se isso acontecer com o seu animal, uma nova vacinação deve ser feita, esperar novamente o período de 30 dias e coletar o sangue para um novo exame. Tchau. Tchau. E aí